Depoimento número 2, escolhido no dia 7 de janeiro de 2015, na sede da Força de Tarefa, depoente do Sr. Fernando de Castro Sá, na presença, na minha presença, óbvio, seu imposto é bom, e do Procurador Regional da República, Orlando Martel, especificamente sobre o assunto Passadina, Sr. Fernando, o que o senhor tem a nos relatar? O jurídico de abastecimento não trabalhou com a questão de Passadina. O que a gente teve contato com esse assunto foi que a gente tinha tido uma denúncia por Manguiz e Ipiranga, lá na Secretaria de Direito Econômico, sobre uma alegação de prática concorrencial de leal. E isso foi conduzido, mas tinha uma coisa que chamava muito a atenção a gente, porque, dentro do estudo que a gente tinha feito, o que hoje faz uma refinaria ser importante, o que faz você construir uma refinaria? Primeiro, você tem que construir uma refinaria que tem escala, que ela produz há muito, você tem que ter uma refinaria que ela tenha tecnologia, por quê? Porque essa tecnologia vai dar rendimento, mas também vai permitir que você use petróleos mais baratos. Hoje, talvez, o preço do petróleo esteja muito parecido, mas, por exemplo, a gente chegou a um momento em que um petróleo leve e um petróleo pesado tinha 12 dólares de diferença um para o outro. Então, se você usasse um petróleo 12 dólares mais barato, mas você gera um produto que tem o mesmo valor comercial que aquele que veio de um petróleo mais caro, é o ideal. Então, esse é o tripé quando você resolve fazer uma refinaria. E a gente estava explicando isso naquele processo, e até porque a gente entendia que manhinhas e piranga eram duas refinarias que não tinham como existir. Então, a gente tinha uma apresentação que mostrava o que era uma refinaria que você, quando você usa um petróleo muito leve, você só precisa ter uma torre atmosférica quase, mas você tem menos ganho no resultado do processamento do petróleo. Então, se você passa por uma refinaria com um nível médio de conversão, você pode usar um petróleo mais pesado, mais barato, você tem melhor resultado. Tanto é que a Petrobras, durante muito tempo no planejamento estratégico dela, fez altos investimentos em conversão. E dentro desse processo que a gente foi mostrando, tinha uma coisa que chamou a atenção da gente, que era um gráfico do Trade Department americano. E esse gráfico era importante por quê? Porque ele mostrava que, apesar de você ter um crescimento no refino nos Estados Unidos, você teve uma queda na quantidade de refinarias, porque só ficaram as refinarias grandes, as pequenas foram fechando. Eles até nesse estudo, eles chamam essas refinarias que foram fechando, que eram pequenas, de little cattle, as chaleirinhas. Bom, isso era uma coisa que a gente tinha trabalhado, e aí, depois, quando... Esse estudo foi feito especificamente para balizar a compra da... Não, isso aqui foi feito para esse trabalho que a gente estava fazendo na SDE, numa denúncia lá. Quando, depois que a passadina foi comprada, o pessoal do... da área de refino começou a ir lá visitar e começou a ficar assustado pela condição da refinaria, não sei o quê. E aí, isso chamou a atenção, porque a gente começou a achar que aquilo ali era uma dessas little cattle que estavam fechando. Então, assim... E a única coisa que eu sei desse processo todo de passadina é que havia um problema da emissão de um parecer no jurídico, e um advogado não teria aceito fazer a emissão desse parecer, e ele foi... teria sido assediado, ele publicou isso no Facebook, inclusive. Talvez Miranda de Rezende, e ele chegou a ficar um ano de licença médica, voltou, não teria conseguido continuar e pediu demissão da empresa. Ele, inclusive, foi citado lá na CPI, quando o Gabriel esteve lá, e, inclusive, aventaram de convocá-lo, não sei o quê. O que era um problema exatamente porque foi feita uma arbitragem, e aí entraram na justiça para questionar a arbitragem, o que realmente não é uma coisa muito simples pela legislação americana. Ele elaborou um parecer em sentido... É, me parece que, segundo a informação dele, ele elaborou um parecer em sentido contrário ao que estava sendo feito, e aí esse parecer foi substituído, mas ele sofreu uma série aí de... de consequências. O senhor não analisou concretamente, diretamente... Não. Qualquer contrato... Da área internacional, a única coisa que eu vi foi alguns aspectos da refinaria de Okinawa, por causa do projeto de desinvestimento, agora recente, e que aí eu estava lá no grupo que estava analisando isso. Mas eu não pergunto o que você... Não, acho que não. Vixe aí lá. Acho que é preciso.